Lords of the Fallen saiu aí recentemente, né, e ele foi um solo cercado de divisões, né, um jogo que, assim, foi bem hypado no começo, mas quando ele saiu ele tinha diversos problemas, isso dividiu um pouco o público, principalmente na questão de problemas de performance, densidade de inimigos, enfim, né, um jogo que tem uma série de problemas que deixou de fazer ele ser tão profeitoso quanto eu imaginarei que ele seria, embora ele tinha boas coisas também que poderia se aproveitar desse game. E agora, né, o que tá acontecendo, o que a empresa tá fazendo, cara, é um negócio que eu acho que merece elogio e é algo que eu adoraria ver a própria Full Software fazendo seus jogos, porque é um negócio muito bacana, e a gente vai comentar sobre isso aqui hoje, tá, então não se esqueça de deixar seu like, clica aí também na descrição pra você participar do nosso grupo de promos que tá rolando aí da Burek Friday, que tá chegando, tá, então clica aí pra vocês participarem lá pros grupinhos lá, a gente tá dando as melhores ofertinhas de games, etc, Então, vai lá meus muchachos e vamos falar de Lords of the Fallen, que tá muito bacana o que tá rolando Então, Lords of the Fallen, né, saiu e tinha muitos problemas e eles, assim, falavam que vão melhorar os problemas, inclusive, alguns desses problemas foram melhorados a princípio, é porque, assim, eu zerei o Lords e eu não cheguei pra jogar mais ele quanto eu gostaria, né, eu acabei não ficando tão vidrado nele como eu fiquei, por exemplo, eu gostei mais do Lies of P, como eu comentei até aqui E ele não me indagou tanto a rejogar ele, por causa principalmente dos mapas, né, dos inimigos e tal, que era chato de andar pelo mapa Mas, né, eu vou voltar por Lords agora, porque é uma série de melhorias e tem muita coisa que eu quero ver que vai rolar no jogo, porque tá prometendo muito, tá Primeiro é que eles falaram que iam melhorar algumas coisas e, de fato, eles já estão melhorando, como eles, por exemplo, melhoraram a questão de densidade de inimigos, que era uma briga ali da galera e que eles falaram que iriam melhorar isso daí e eles já aplicaram pro jogo Não sei a diferença que deu ainda, como eu falei, eu não voltei, mas eles mexeram, tentaram mexer nisso, pelo menos Além de algumas correções de bugs, de mudar como funciona o New Game Plus do jogo, que tava bem ali chato de se fazer O New Game Plus, pra quem não sabia, ele removia todos os checkpoints do jogo, mas só podia fazer os checkpoints que você criava, né Então, assim, em resumo, não existia fast travel no New Game Plus, e isso não deixava o jogo necessariamente difícil, porque você ainda podia criar as suas bonfires de uma forma ilimitada, né Só que o problema é que isso deixava chato ao invés de difícil, né, então eles falaram, beleza, vamos fazer isso gradual, né, conforme você vai chegando em mais NGs, a gente vai removendo aos poucos as bonfires que existem ali no game, né Os vestígios, né, é o que chamam de bonfire Então, assim, aos poucos eles estão melhorando o jogo, tá, e estão ouvindo a comunidade, mas não é só isso, cara Eles anunciaram que vão existir eventos no Lords of the Fallen, na verdade, já teve um que saiu, que foi o evento de Halloween Esse evento era um evento bem simples, mas legal, você podia pegar um como recompensa, né, uma máscara que era na cabeça de abóbora E tinha um chefe, você precisava localizar alguns pontos específicos do jogo ali pra pegar as abóboras, né, e ver, tipo, os vestígios que estavam ali E no final você lutava com boys, não era um boys, assim, que não existia no jogo, é um boys reaproveitado do Reaper que você já tem no jogo ali Tá, mas com uma cabeça de pumpkin, né, de abóbora E aí, esse daí foi o primeiro evento, então eles fizeram um evento dentro do jogo de Halloween E, cara, não é só isso, os caras mostraram os planejamentos deles pra conteúdos de 2023, tá Mas que esses conteúdos ainda vão se estender até 2024 E, cara, é muita coisinha que vai vir no Lord of the Fallen, cara, e é muito legal, tudo totalmente de graça Então, né, a gente teve ali o evento de Halloween e agora tem algumas coisas que eles prometem que vão, né, que estão aí na linha deles Por exemplo, vai ter uma melhoria no inventário, uma expansão de inventário Porque o inventário no jogo é limitado e você não pode guardar os itens como você tem no Dark Souls Que você vai numa bonfara e guarda esses itens, não tem armazenamento no jogo Então você precisa ficar ou vendendo ou deletando itens duplicados ali do seu inventário, né Então vai ter essa primeira atualização Segundo, vão lançar um novo pacote de magias pro jogo Vai vir mais magias novas pro jogo E aí, logo em seguida, vai ter um novo evento, tá, de quest, uma linha de quest de evento também Provavelmente, deve ser algum evento de Natal, eu acho, tá Ou não, pode ser alguma coisa antes até Mas, a gente vai ter um novo evento, assim como teve o evento de Halloween, um novo evento Depois, né, vai ter melhorias divididas entre o PvE e o PvP que vai vir Vão ali adicionar novas armas secretas de chefes, tá E habilidades nas armas secretas de chefes As armas secretas de chefes, né Elas são ali bem padrão, né Só no visual, às vezes muda e tal Então eles vão adicionar novas habilidades Vão adicionar um novo set que vão chegar Que são três, né, que são especializados em cada magia Então vai ter o set ali de Die Radiant Que parece ser bem bacana O set ali de Umbral E o set dos Hogar, tá E aí, né, depois eles vão adicionar um novo pacote de magia novamente Então vão ter duas atualizações, né Uma que vai trazer mais magia Depois outras que vão trazer mais magia Depois a gente vai ter novos Grievous Strikes Isso aqui é basicamente o ataque crítico, né Quando o inimigo perde a postura Você vai lá e ataca Vão ter, eu acredito que isso aqui seja novas animações, tá Em relação a isso Posso estar errado Mas eu acho que é isso Vai ter uma nova alteração nos inventários Depois que é ali a adição de um baú Uma espécie de baú Onde assim como no Dark Souls Você vai poder guardar esses baús aí E você vai, né, agora conseguir armazenar os seus itens Depois ali eles vão permitir você Remapear o Gamepad Que foi uma crítica bem ali Constante, né, da galera A galera tava Tava reclamando bastante Tá E por último a gente vai ter os modificadores de um New Game Mass Que isso aqui foi falado por ele já A gente vai ter modificadores em si mesmo A gente vai poder pegar e modificar a dificuldade Ou por exemplo vai ter pro padrão dentro do jogo Randomização Você vai poder jogar o jogo randomizado, né Com inimigos randomizados Ele vai aleatorizar os inimigos que vão aparecer ali no mapa pra você Isso é bem legal Uma coisa que a comunidade de Souls gosta bastante Só que é algo que só existe disponível via mods, né E não existe forma nativa em nenhum Souls E eles estão adicionando isso E, né, como eu falei Essa linha de updates aí Do game É algo que Vai persistir até 2024 E eu achei isso muito bacana, né Além das melhorias padrão Que o jogo ainda vai ter Vão ter ainda mais melhorias de performance, por exemplo Enfim Então assim, é algo que eu sempre quis Que o Elder Ring fizesse A FromSoftware fizesse Eu lembro que eu fiquei bem animado Quando a FromSoftware lançou Algumas quests Depois que o jogo saiu Só que aquilo ali Infelizmente Foram coisas que não deu tempo de sair, né Essa foi a impressão que eu tive, por exemplo Só que Você criar eventos Tipo de Halloween Natal Não é conteúdo Que os caras cortaram esse conteúdo Pra lançar depois Não é São eventos de época mesmo Então é um negócio criado pro jogo ali Né E assim, tudo bem, né Eu não sei se essas magias que eles vão lançar Ou armaduras Era algo planejado já E eles não tiveram tempo Não sei Só que, cara Vem tudo de graça Eu acho muito legal A gente tem muito jogo como serviço Que você paga horrores Pra você ter Às vezes até menos conteúdo que isso, né E aqui não Aqui são mudanças Melhorias também Que, óbvio, são obrigatórias Mas mudanças também Né Como eventos Adições de armas Armaduras Magias Isso é muito bacana Isso é algo que eu achei muito legal Tá? Que o Lost of the Fall Tá fazendo E provavelmente ano que vem Vai ter bastante evento ainda Rolando do jogo Armaduras Novas Magias Então é um jogo Que vale a pena retornar ali Ele tem uma longevidade maior Do que a gente imaginava, né Então, assim O jogo tá ficando bacana A tendência é só melhorar Quando eu acho ele Entrar em uma promoção boa Quem ainda tá na dúvida De comprar ou não Provavelmente vai pegar um jogo Infinitamente melhor Do que ele tava no lançamento E vai aproveitar Muitas dessas coisas Eu acredito até que os eventos Vão continuar Se eu não me engano Eu acho que ainda Por exemplo Dá pra fazer o evento de Halloween Então eu acredito que você ainda Não vai perder as paradas de evento Eu acho, tá? Então, cara Muito bacana Isso aí que tá acontecendo Com o Lost of the Fallen São muitas adições São melhorias E é algo que eu adoraria Que a FunSoft FDS Cara De tempo em tempo Ela fosse lá Vamos lançar um pacotinho de armas Pô, apareceu um NPC novo aqui Em Liurnia Sei lá E a gente ia descobrir A internet toda Se movendo Pra descobrir O que é aquele NPC O que tem que fazer É um negócio Que eu acharia muito Da hora Pra um software dotar Tá? Então é isso que o Lost of the Fallen Tá fazendo E é isso que eu tô achando Muito bacana Tá? Então Muito legal A iniciativa Aí da empresa Tá? Em cuidar bem do jogo E fazer tudo isso De graça Pro público E é isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau